Vamos voltar agora a Xelpe, a Brasília, onde está o repórter Bruno Pinheiro, que acompanhou tudo, inclusive acompanhou a saída do presidente Jair Bolsonaro. Bruno, queria que você falasse conosco aí, fizesse todas as atualizações, então a expectativa é de que ele não vá depor hoje a Polícia Federal. Muito bom dia, Bruno. A você é um ótimo dia, quem nos acompanha sempre é uma alegria, uma honra e uma satisfação. É só importante esclarecer essa informação. E via um outro agendamento, Jair Bolsonaro, ele seria ouvido no inquérito em relação às joias, na verdade. Ele já foi ouvido em relação a isso quando ele retornou de Orlando e hoje seria ouvido novamente. Esse está adiado. Agora, esse novo depoimento que é resultado de uma operação de hoje da Polícia Federal, esse está ok. Esse sim vai acontecer, não foi adiado. Diante disso, a gente observa um reforço da segurança da Polícia Federal, uma viatura aqui, a minha esquerda, logo mais eu faço uma imagem para a gente ter uma noção. Tem inclusive um ônibus da Polícia Militar, agentes da Polícia Federal reforçam essa área. Esse é um sinal claro que haverá essa movimentação e a chegada do ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Eu já adiantava hoje na parte da manhã aqui, na Jovem Pan, em primeira mão, uma informação que entre a ala de Valdemar da Costa Neto, eles não esperavam que esse assunto acabasse rendendo uma operação da Polícia Federal. Chegou a ser jogado numa reunião esse assunto, mas o que incomodava, o que tirava o sono, o que chamava atenção justamente, era essa minuta que foi localizada na casa de Anderson Torres. Esse assunto de uma suposta alteração no cartão de vacinação, de fato, não chamava atenção e não achavam que iria evoluir a uma operação da Polícia Federal e chegar até mesmo a esses auxiliares de Bolsonaro, que estava ali, que é o direito de ex-presidente de indicar os seus assessores e que estão acompanhando. Acompanharam durante a viagem em Orlando, acompanharam aqui na capital federal em parques, em escolas, em alguns eventos e essa operação acabou acontecendo. Então, isso assustou muito, porque não esperavam que agentes da Polícia Federal fossem chegar de forma tão rápida até a residência do ex-presidente da República. Hoje, já no finalzinho, a gente viu uma entrevista, fiz alguns questionamentos ao ex-presidente e o que ele me respondeu. Não repassou a senha porque não existe senha no seu aparelho celular. É acessível, ele não tem uma senha no seu aparelho. Somente o aparelho de Bolsonaro que foi apreendido. O de Michele não foi apreendido. Ela, de acordo com Bolsonaro, ela se vacinou ainda em 2021. Ele, de fato, disse que nunca escondeu e que não se vacinou. Então, essas são as informações. Agora, o seguinte, isso não está adiado. Quando essa oitiva vai acontecer, existe um direito e a gente já viu que os advogados não tiveram acesso a essa operação, aos autos da investigação. Então, existe também uma orientação a Jair Bolsonaro que ele chegue até aqui à sede e fique em silêncio. Se isso acontecer, de fato, vai ser inédito, já que nas outras oitivas ele respondeu por cerca de quase quatro horas e somente hoje ele ficaria em silêncio, já que não acessou essas informações. Só que ele reforça que, de fato, isso não aconteceu, que ele não se vacinou de fato e que isso está confirmado e que ele nunca escondeu. Então, a gente vai aguardar essa chegada. Reforço, essa é a segurança aqui da Polícia Federal, esse acesso no estacionamento. A nossa audiência relembra que os militares lá do GSI acessaram também esse local quando eles foram ouvidos aqui. Então, isso é um local isolado, essa região, e a expectativa, então, de que o ex-presidente seja ouvido nesta quarta-feira. Jair Bolsonaro está acompanhado dos seus advogados e de alguns auxiliares também que estavam na sua residência quando essa operação da Polícia Federal aconteceu. Se a gente conseguir rever essas imagens da residência, é uma casa de luxo, na verdade, um condomínio de luxo aqui na Capital Federal, que realmente alugaram essa residência quando ele estava ainda em Orlando, nos Estados Unidos, e retornou à Capital Federal, chegando direto exatamente esse local, essa residência onde ele estava com a sua esposa quando acabou sendo alvo de uma operação da Polícia Federal. A reportagem da Jovem Pan, eu fiz um questionamento se ele imaginava que seria alvo de uma operação. Ele disse que aqui tudo pode acontecer e se limitou a continuar respondendo em relação a essa operação que ele acabou sendo alvo. Bruno, inclusive, nós vamos agora trazer mais uma vez para a nossa audiência rotativa, evidentemente, esse trabalho que você fez justamente ali na residência do presidente Jair Bolsonaro aí em Brasília. Vamos novamente acompanhar, então, o que disse o presidente naquele momento. Eu não sei. Não, não, o meu foi apreendido. O meu foi apreendido. O meu telefone não tem senha. Deixar bem claro. Não tenho nada a esconder sobre nada. Não é cartão apenas. Agora, que bom que só tivesse um país democrático onde você pudesse discutir todos os assuntos. Tem assuntos que é proibido falar no Brasil. Um deles é a vacina. Tá? Valeu, pessoal. Obrigado. Obrigado, pessoal. Portanto, Bruno, aí o seu trabalho que foi realizado ao vivo dentro ainda do Jornal da Manhã aqui da Jovem Pan. Eu queria que você explicasse, então, essa questão. Então, nós tínhamos já a previsão de um depoimento de Jair Bolsonaro hoje à Polícia Federal qual o caso seria e em relação ao dia de hoje, então, não há previsão de que ele seja ouvido em relação ao caso de hoje dessa busca e apreensão na sua residência. É isso. Só pra gente relembrar, então, a expectativa já estava agendada e que o ex-ajudante de ordens, ele seria ouvido, no caso, envolvendo as joias e também haveria um novo depoimento de Bolsonaro envolvendo as joias. Esse está adiado. Agora, a expectativa é que o depoimento que vai acontecer hoje é resultado de uma operação na qual ele acabou sendo alvo na manhã desta quarta-feira. Então, a expectativa é de chegada aqui na Polícia Federal com esse reforço de toda a segurança já nessa área externa e a expectativa também é que ele fique em silêncio conforme está sendo orientado através dos seus advogados. alegando que não acessaram os autos da investigação, que não tiveram acesso a essa operação que acabou sendo realizada hoje. Então, diante disso, ele não consegue responder, não consegue realmente ir diretamente a esse assunto no qual está sendo investigado, que é justamente sobre essa suposta alteração no cartão de vacinação. Olhando no retrovisor, só pra gente entender a história rapidamente, havia uma expectativa do atual presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, que a Advogacia Geral da União retirasse ali, ou melhor, que a controladoria retirasse o sigilo sobre o cartão de vacinação de Bolsonaro, que foi aplicado um sigilo de 100 anos, e que esse resultado fosse divulgado. Chegando alguns dias, ou no mesmo dia que seria divulgado, afirmaram que não iria divulgar, porque era importante analisar se o sistema havia sido hackeado, invadido, se informações haviam sido alteradas, envolveu essa história e acabou não sendo divulgado sobre o cartão de vacinação, se ele se vacinou ou não. Esse assunto acabou ficando esquecido, já que outros acontecimentos acabaram chegando, acabaram surgindo, e agora a gente vê uma operação, o que já estava em andamento, já estava sendo investigado, de uma suposta alteração de Jair Bolsonaro. Esse acesso aos Estados Unidos, o seu ajudante de ordens acabou organizando, de acordo com a investigação, o esquema que eles alterassem esse cartão de vacinação, inclusive envolvendo a filha de Bolsonaro, a pequena, a mais nova, na verdade, que também teria alterado. A gente observa nesse momento a chegada da Polícia Federal, a gente relembra que estava em andamento, essa movimentação que começou logo na parte da manhã, com diversos alvos, eu vou me aproximando para a gente ter uma noção dessa movimentação, homens da Polícia do Exército, que ofereceram o apoio, inclusive, e agora sim, a gente vê uma outra viatura chegando também. São homens que estavam nas ruas da capital federal, hoje, durante o dia, e que agora estão retornando aqui à sede da Polícia Federal. A gente vai se aproximando para ter uma noção desses veículos. Observamos cerca de cinco viaturas que acessaram essa região, ou seja, com essas ações, diversos endereços ligados ao ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Só para a gente finalizar aqui, eu disse que eu iria reforçar a imagem, a gente observa um ônibus da Polícia Militar, que está logo no acesso aqui, da cerca de 50 metros aproximadamente, onde é o acesso da Polícia Federal, e onde esse ônibus com diversos homens da Polícia Militar, reforça a segurança. E aí, a expectativa de, a qualquer momento, a chegada do ex-presidente da República, que novamente será ouvido nessa estrutura da Polícia Federal, onde ele já esteve, e a gente vai continuar acompanhando. Volto com vocês no estúdio aí. Bruno Pinheiro acompanhando tudo, desde a residência de Jair Bolsonaro até agora, a sede, a expectativa, então, que ele compareça. Então, havia já, então, inicialmente, uma agenda para que Bolsonaro falasse sobre o caso da Joias, e também o seu ex-ajudante de ordens, o Mauro Cid Barbosa. E agora tem essa nova operação, segundo o Bruno lá, a princípio, os advogados devem fazer com que ele fique em silêncio, porque não tiveram acesso, então, aos autos do processo. Shelby, fica agora a expectativa, mas antes eu vou dar a hora aqui na Jovem Pan, são 11 horas e 6 minutos, e fica agora a expectativa do avanço desse processo, se ele irá comparecer, se ficará em silêncio. Mas, claro, que teremos muitos desdobramentos, e você chamou a atenção, né, Shelby? A partir do momento que ele teve o seu celular levado, Mauro Cid foi preso, era o seu principal assessor ali no dia a dia, né, das suas funções. Claro que poderemos ter muitos desdobramentos a partir de agora. Exatamente. O Mauro Cid, ele foi pivô aí de vários fatos aí que estão sendo investigados em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro, e uma figura que foi pivô também da demissão, né, da saída do primeiro comandante do Exército, que foi indicado por Lula no começo do governo. A gente precisa lembrar aqui que no finalzinho aí de janeiro houve uma tensão justamente entre o governo Lula e o novo comandante do Exército, porque o Mauro Cid, ele havia sido levado, né, enfim, foi indicado para comandar um dos batalhões do Exército, houve um mal-estar do governo em relação a isso, justamente pela grande proximidade que o Mauro Cid tem ainda, né, com o ex-presidente Jair Bolsonaro, mas o comandante do Exército se recusou, né, vacilou ali em retirar Mauro Cid dessa condição, dessa função, e isso levou à queda do comandante do Exército. Então dá para ter uma ideia aí da encrenca que é. Agora, eu acho que vale a pena, Marcelo, eu levantar aqui duas informações interessantes sobre uma possível fraude na inserção de dados em vacinação, em relação aos Estados Unidos. Os Estados Unidos, se você entrar nos Estados Unidos prestando informações falsas, ou documentos, ou, enfim, que sejam fraudulentos, que tenham sido adulterados, você pode ser condenado, incriminado por fraude, e isso pode render até 10 anos de prisão. Então, estamos falando aqui em hipótese, se o presidente ou qualquer outro funcionário apresentou dados falsos ou documentos falsos para entrar nos Estados Unidos, isso pode ser considerado lá nos Estados Unidos um crime grave, eles punem isso com rigor, mesmo que a intenção não seja cometer crimes mais graves, como, por exemplo, crime de narcotráfico ou de terrorismo. Mas, há um porém nessa história. O presidente Jair Bolsonaro, como uma autoridade de outro país com um passaporte diplomático, não precisaria apresentar o certificado de vacinação para entrar nos Estados Unidos. Então, fica o questionamento, se houve realmente fraude na inserção desses dados, seria mesmo para entrar nos Estados Unidos, já que não haveria essa obrigatoriedade? Dúvida. Esse tema também, com certeza, será esclarecido ao longo dessa investigação, essa expectativa, essa indagação do SHELP, de fato, muito oportuna, evidentemente. E aí